10 anos de revista Quem Acontece, Fernanda Vasconcelos, aqui do meu lado, uma das musas dessa edição comemorativa de 10 anos. Como é que foi pra você, Fernanda, participar dessa edição? Foi maravilhoso, não podia ser melhor, e relacionado com o meu trabalho, que é a coisa que eu mais me empenho, assim, e que eu tenho, modéstia à parte, muito orgulho. Eu tô muito feliz e espero retribuir em dobro o que a revista fez. Você já viu a revista? Ficou satisfeita com as fotos? Agora eu já vi. Eu adorei, adorei mesmo, assim, não tem o que falar, muito. E eu vi que você tava ali dançando, super empolgada no show, você tá curtindo a festa? Eu adoro a investe, tô adorando a festa, tá de muito bom gosto. Tá muito legal, muito alto astral, eu tô comemorando. E eu vi que você veio com o namorado, ele tá aí curtindo também, tá dançando? E o E.I. tá por aí, tá dançando, em algum lugar ele tá por aí. Maravilha, então. Então, pra finalizar, manda um recadinho pra Ken nesses 10 anos. Ken, muito obrigada pelo carinho, se sinta abraçada e com o mesmo respeito, assim como eu me senti. Valeu!